Olá, Glaucio. Para terminar, o tempo está acabando. Falamos bastante do Congresso, que é a especialidade, inclusive, do ranking dos políticos. Mas o Judiciário está aí também, é um poder importante da República. Como é que você avalia que o Congresso vai tratar o Judiciário na próxima legislatura? O Senado, por exemplo, é mais conservador. E o Senado é a casa revisora, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Você acha que essa pauta de uma maior definição da atuação do Judiciário vai ser comprada pelo Senado, pelo Congresso, ou não? Tudo continua como antes. Olha, a gente sabe que o Congresso tem uma importância muito grande, mas a chefia do Executivo acaba influenciando muito na tendência do Congresso, porque tem um conjunto grande de parlamentares do centro que, por questão de sobrevivência política, vão se alinhar com quem está na chefia do Executivo. Então, a resposta a essa pergunta, eu diria que está muito ligada ao resultado das eleições. Se nós tivermos uma eleição do Lula, eu acredito que não haverá nenhuma poda, nenhum jogo de tentar equilibrar esses excessos que o STF, que o Judiciário, vem tomando. Já se tivermos uma eleição de Bolsonaro, eu vislumbro aí uma possibilidade razoável de termos aí uma moderação por parte do Senado em cima desses excessos que o Congresso, que o STF, vem cometendo, que são notórios, né? Beirando, aí estamos, no caso do TST, mas é um ministro do STF, questão de censura, uma coisa que a gente não imaginava no Brasil há dois, três anos atrás e está acontecendo agora. Acabei de ver um comentário aqui que foi censurado na rede aqui da Jovem Pan. Então, esses excessos, na minha percepção, tendem a ser coibidos pelo Congresso que virá em 2022, em 2023, se tivermos a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, sim, nós podemos ter impeachment de ministro. O Bolsonaro teve uma eleição bem forte, ele já tem 65 parlamentares, deve compor uma base com 65 senadores no Senado, uma base esmagadora. Muitos nomes, muito ligados ao bolsonarismo, foram eleitos para o Congresso Nacional, ônibus Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, perdão, o general Hamilton Mourão, Damares, Mato Grosso do Sul. O próprio Sérgio Moro aqui no Paraná. Sérgio Moro, que já se realinhou e compreendido. Então, tem aí sete senadores novos que foram do time do Bolsonaro, que são pessoas da casa do Bolsonaro. E, partidariamente, também, o PL tem a maior bancada do Senado. Então, tudo muito favorável para ver essa moderação. E assim caminha o jogo da democracia e da república. Os poderes têm que se equilibrar e se harmonizar. Se um poder se excede, então, o outro poder, os outros poderes, têm que moderar e temperar esse excesso. E isso é do jogo, isso faz parte e é saudável que seja sempre.